Dez, Jonathan Darkal como Super Choque, Super Choque Super Choque, é melhor você se unir a mim, pois eu farei o segundo Big Bang E dominarei todos os métodos humanos de Dakota do Sul Curve-se a mim e pouparei sua vida Jamais, é bom, como você ouça aquele que eu faça parte do seu humano podre Jamais me uniria alguém mais feio que um filhote que nos criaram como você Ainda mais com esse bando de perrapado que você tem como subordinado Eu sou o Super Choque e jamais me unirei a você Maldito Super Choque, eu dei a chance de você se unir a mim Para junto dominarmos toda Dakota Mas você prefere a morte, um dia eu acabarei com você, heróizinho Eu esperarei ansiosamente por este dia, Ebon Pois eu estarei pronto para dar choque no seu sistema E os outros dois em se descanso Maldito Super Choque, eu dei a chance de você E aí E aí Obrigado.